Fala galera, é aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite igualizado esse aqui é o último vídeo que eu vou gravar na temporada 7 do Fortnite Battle Royale a temporada 8 será lançada amanhã e o horário do update já foi anunciado olhem só o que eles colocaram no Twitter Arroi Marujos a temporada 8 se aproxima e o X marca o local, a manutenção começa amanhã, no dia 28 de fevereiro às 6 horas da manhã no horário de Brasília, e eles falaram também que o tamanho desse patch é um pouco maior que o normal, então amanhã muitas coisas novas vão chegar no jogo e é claro, mas eu vou gravar tudo aqui para vocês então fiquem ligados aqui no canal porque amanhã o mais rápido possível eu vou trazer as notas do patch, passe de batalha mudança no mapa e tudo que tiver no jogo de novo que será lançado amanhã e galera, lembrando que hoje é o último dia para vocês estarem conseguindo o próximo passe de batalha de graça você tem que completar 13 desafios da prorrogação e se você ainda não fez isso é melhor dar uma agilizada porque hoje é o último dia para você estar conseguindo poupar a 950 V-Bugs e principalmente se você nunca teve o passe de batalha essa é uma ótima oportunidade que eu recomendo que nenhum de vocês percam certo? e rapaziada, se vocês quiserem me apoiar na loja colocando meu nick BKS Vagabes eu vou ficar muito feliz mesmo com essa moral que vocês vão estar dando aqui para o canal vocês não precisam comprar nada só me apoiando na loja eu vou ficar muito felizão e vocês não perdem nada, tá ligado? ou seja, se você quiser apoiar o do criador também tenho certeza que ele vai ficar bem feliz o que importa é apoiar e se você quiser me apoiar eu vou ficar muito grato de coração a todo mundo e manos, hoje é o último dia da temporada né e algumas coisas, pequenos detalhes começaram a aparecer no mapa hoje por exemplo alguns players estão notando que cinzas estão saindo lá no bosque lamorioso e o bosque é um local que muito provavelmente tipo 99.9% de chance vai ser removido né ou melhor dizendo substituído na próxima temporada ou pelo menos boa parte dele né pelo vulcão que já foi anunciado nos teasers e a história se encaixa né porque a vegetação lá no bosque mudou nos últimos dias parece que está mais queimada tá ligado? e também as achaduras são perto daquela região e agora né está começando a sair cinzas da terra ou seja alguma coisa muito quente está debaixo da terra e tudo indica né que é um vulcão eu só não falo que é 100% de certeza que o bosque será removido porque a temporada 8 ainda não lançou mas se você quiser se despedir do bosque lamorioso provavelmente hoje né é a sua última chance para fazer isso e rapaziada outra novidade bem legal é que o Driftboard provavelmente vai ficar ainda na oitava temporada um membro da Epic falou o seguinte lá no Reddit você está se divertindo e fazendo manobras com o Driftboard? boas notícias ele ainda estará disponível na atualização do patch 8.0 continue compartilhando seus clipes conosco então manos na primeira semana ou as duas primeiras semanas pelo menos né da temporada 8 o Driftboard ainda estará disponível aí no Fortnite Battle Royale isso se deve muito ao fato de que a comunidade gostou muito do Driftboard teve um feedback muito positivo a galera comentou que não é um veículo apelão é bom né de se locomover rápido e tal então pelo visto eles tem planos talvez de manter o Driftboard ao longo aí do jogo mas como eu disse eles tem planos de fazer outro veículo para apenas um jogador porém se o Driftboard continuar sendo muito aceito pela galera é bem possível que ele fique no jogo permanente então vamos ver qual que vai ser o futuro do Driftboard depois da temporada 8 e só por curiosidade eu fiz um vídeo há um pouco tempo atrás falando de itens misteriosos que estão nos arquivos há muito tempo e que não tinham sido lançados mas desde que eu gravei aquele vídeo alguns itens foram lançados na loja do jogo sim então estamos nos despedindo da temporada 7 com todos esses itens dentro dos arquivos que não foram lançados até o momento tem a skin Stinct com a sua mochila Reaction Tank as picaretas Flimsy Flail Longhorn e Unihorn todos esses itens da categoria rara e as asadeltas Alien Rush e Steadfast todas em comuns então esses itens podem ser lançados no início da temporada 8 mas eles já estão há tanto tempo nos arquivos que eu acho difícil que isso aconteça o que eu achei mais estranho é a picareta Unihorn faz parte do conjunto da skin do Rino que foi vazada nessa temporada e ela até foi compartilhada numa imagem no Twitter oficial da Epic Games só que a skin não foi lançada até o momento essa é a única e sim que eu acho que pode ser lançada no início da temporada 8 então fiquem ligadas nisso por isso se você gostou dos itens que estão nos arquivos do jogo há muito tempo pode ficar te esperando porque pelo jeito eles vão demorar para ser lançados e agora falando dos teasers o último teaser foi anunciado hoje o teaser da banana e ele completou essa imagem inteira aqui na parte de baixo mostra o vulcão e dá pra ver que no fundo tem um desenho de uma caveira dá pra ver uma caveira com seu nariz no meio e a boca está aberta e muita gente está falando que essa caveira é uma referência aos monstros de gelo monstros do cubo que eles vão retornar agora nessa temporada 8 bom na minha opinião eu acho que não é uma referência a esses monstros não eu acho que a caveira simboliza a morte sabe coisas malignas e tipo assim os monstros do cubo do gelo a galera não gostou deles foi praticamente 90% da comunidade odiou para falar a verdade aqueles monstros durante as partidas então seria muita burrice da Epic Games colocar esses monstros logo no início da temporada 8 sendo que é uma temporada muito aguardada por todo mundo todo mundo está ansioso para o lançamento da próxima temporada por isso fiquem tranquilos porque é muito provável que os monstros não tem nada a ver com essa caveira que está no fundo dos teasers e outra coisa que muita gente está comentando é o que a banana tem a ver com os outros teasers tá ligado o primeiro teaser mostra o gancho na mão de um pirata depois o monstro marinho uma serpente marinha e também um tigre ou um dragão a galera não se decidiu qual animal que é mas enfim também é uma criatura diferenciada e o último teaser que foi anunciado hoje mostra uma banana essa com certeza é a parte da zoeira da Epic Games tá ligado aquela parte do peito que é o EBR e eles colocaram uma banana no teaser e ela mano provavelmente indica uma skin do passe de batalha pode ser que além daquele tigre ou dragão enfim seja uma skin do passe a banana também seja ou pelo menos uma skin que tenha esse estilo de banana mas eu acho que essa banana indica muito mais do que apenas uma skin do próximo passe ela também tem ligação com os piratas os piratas comem muita banana e elas são bem presentes em lugares tropicais então eu acho que um novo local no mapa na próxima temporada pode ser inspirado em bananas digamos assim ou talvez quem sabe ela também seja um novo consumível na próxima temporada mas é claro que a verdade mesmo a gente só vai descobrir amanhã quando a temporada 8 for lançada porém eu achei esse teaser bem legal o teaser da banana eu achei um negócio muito zoeiro da Epic Games tá ligado o que vocês acharam e galera hoje alguns bugs estão acontecendo no mapa para certos jogadores o usuário MGKriever ele compartilhou essa imagem aqui no Reddit que mostra as árvores do bosque mortas tipo sem plantas tá ligado é claro que isso é um bug não está no mapa oficialmente mas pode indicar no futuro desse local aí no mapa e outro bug que está acontecendo para alguns jogadores é lá em Torres Tortas onde já mostra aquele prédio no centro da cidade destruído aquele mesmo prédio que já foi destruído pelo cubo pelo meteoro então é muito provável que ele vai ser destruído novamente só que dessa vez pelo terremoto oficialmente isso não aconteceu ainda mas esse bug já está acontecendo para certos jogadores por isso já se preparem emocionalmente porque o futuro de Torres Tortas na 8ª temporada será sem esse prédio no centro da cidade de novo esse prédio é destruído toda hora se eu der um peteleco nele é capaz dele desmoronar tá ligado então se a Epic for fazer outra construção no centro de Torres tomara que eles façam um pequeno estabelecimento uma pequena casa porque sei lá demora umas duas temporadas para o prédio ser concluído e depois de duas semanas ele é destruído de novo enfim acho que esse local ali na cidade é amaldiçoado com certeza e por fim gurizada o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre a 7ª temporada que já está chegando no seu fim então eu quero falar um pouco sobre ela uma temporada que durou duas semanas a mais do que as outras e que também foi bem criticada muita gente gostou mas muita gente não gostou também primeiramente eu vou falar a minha opinião eu gostei muito dessa temporada mano isso é sério pra mim foi uma das melhores tipo eu gostei muito do novo bioma de neve das mudanças no mapa menos do bosque gorduroso eu sinto saudades do bosque mas do resto tudo beleza das skins lançadas da maioria pelo menos do retorno das skins de natal os eventos tipo o passe de batalha de graça muitos eventos tivemos nessa temporada e também os eventos ao vivo do rei de gelo que foi bem criticado porém eu gostei e também do evento do marshmallow que foi sensacional além disso tem a história do jogo que pra mim nessa temporada foi muito bacana também o rei de gelo versus o rei do fogo como eu disse é apenas a minha opinião mas eu quero saber a opinião de vocês também tá mas teve uma coisa que marcou muito essa temporada e que deixou ela sendo um pouco mal vista pela comunidade que foram os itens itens lançados e itens removidos nessa temporada muitos itens lançados a galera não gostou por exemplo os aviões muito criticados a lâmina do infinito né que nem preciso falar a boombox também dentre outros só que muitos itens foram removidos essa temporada bateu o recorde de itens colocados no cofre e quando vários itens são adicionados ou removidos isso acaba mudando muito na gameplay das partidas talvez por conta disso a galera acabou não gostando tanto dessa temporada mas no contexto geral eu gostei dessa temporada e eu quero saber a opinião de vocês se vocês acham que a temporada 7 vai deixar saudades ou não mas enfim galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre a nova temporada o que você acha que vai acontecer na história do jogo novos locais no mapa enfim eu quero saber as teorias de vocês e é claro né lembrando que amanhã eu vou trazer aqui no canal todas as novidades da próxima temporada então fiquem ligados aqui no canal e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e se você puder me ajudar na loja colocando meu nick no apoio ao criador eu vou ficar muito feliz e mande esse vídeo para seus amigos para eles saberem dessas novidades e para eles deixarem nos comentários as opiniões deles sobre essa temporada e sobre a próxima temporada também mas então é isso galera aquele abraço nos vemos na próxima temporada valeu falows e eu fui e aí e aí